A tragédia no litoral norte de São Paulo, a Petrobras também está oferecendo ajuda às equipes na região. Destaque chega de Brasília agora com Paula Lobão. As aeronaves que resgatam vítimas da tempestade que atingiu o litoral norte de São Paulo receberam 15 mil litros de querosene de aviação doados pela Petrobras. O terminal de São Sebastião, da Transpetro, subsidiária da Petrobras, tem servido de ponto de apoio para as autoridades e o heliponto da empresa está à disposição das equipes de emergência. A Transpetro também doou itens de higiene e mantimentos ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de São Sebastião, cidade mais atingida pelo temporal, que deixou mais de 1.700 pessoas desalojadas e pelo menos 760 desabrigadas no estado de São Paulo. Entre as doações estão mais de 1.300 litros de água mineral, 600 litros de leite, 3.600 fraldas, mais de 400 rolos de papel higiênico e 160 pacotes de sabão e pó. A Transpetro também enviou 300 litros de água para Camburi, outra cidade atingida pelas chuvas no litoral paulista. O apoio da estatal às autoridades inclui sobrevoos de reconhecimento das áreas afetadas, disponibilização de equipes, equipamentos e infraestrutura do terminal para suporte às equipes de contingência, como pilotos, policiais militares e bombeiros. A Petrobras cedeu ainda uma retroescavadeira para uso na região. A companhia também está mobilizando recursos para doação de cestas básicas, colchões e itens de suprimento para a comunidade e lançou uma campanha de voluntariado para que os empregados da Transpetro e também da Petrobras possam contribuir com doações para as vítimas. De Brasília, Paula Lobão.